Está sessão solene de abertura da segunda sessão legislativa da 11ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Havendo número legal, está aberta sessão solene de instalação da segunda sessão legislativa da 11ª legislatura. Solicito que conduza uma mesa o excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Pezão. Solicito que conduza uma mesa o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Francisco Dornelis. Convido o secretário de Governo, o deputado Paulo Melo. Convido o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, o procurador Leonardo Espíndola. Convido o secretário de Estado de Fazenda, doutor Júlio Bueno. Convido o presidente do Rio Previdência, doutor Gustavo de Oliveira Barbosa. Convido o secretário-chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Pezão. 许 o senhor Luiz Fernando e Carlos Macedo para o achamento da bandeira do Estado do Rio de Janeiro e a bandeira brasileira. E solicito que todos nos coloquemos de pé, em posição de respeito, para a execução do hino nacional. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. duas décadas, o que também abalou esses setores da economia. Neste ano de 2016, estaremos diante de um grande desafio, talvez o maior das últimas décadas. Por isso, neste momento, conclamo a todos para, em conjuntos, buscarmos a saída para a grave crise econômica que passa o país e, em especial, o nosso Estado do Rio de Janeiro. O Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, juntos com a sociedade, devem unir esforços e contribuir para ultrapassarmos mais essa fase. E, confiando plenamente na liderança de cada um dos chefes desses poderes, tenho certeza de que não faltará a União. Nossa luta tem sido incansável. Em ação conjunta com demais governadores, estamos buscando, junto ao Governo Federal, soluções para minimizar os efeitos da crise. Nesse sentido, o Executivo Federal tem se mostrado solidário e proativo, inclusive tendo publicado os novos indexadores da dívida dos Estados, que é uma luta de mais de dez anos travada por todos os governantes. Lembramos a frase célebre do presidente Juscelino Kubitschek, é inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizermos, a realidade abrirá nossas pálperas e nos imporá a sua presença. Estamos fazendo nossa lição de casa e já enxergamos que precisa existir um rio além do petróleo. Em conjunto com o Ministério Público Estadual, criamos o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. Ela é integrada por membros do próprio Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e das Secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, com o objetivo de combater a sua negação fiscal e enfrentamento aos crimes contra a ordem tributária. Mas precisamos ousar mais e buscar outras práticas que existem pelo país. Os Estados da Federação estão se movimentando nesse sentido e o rio, que sempre foi vanguarda nas ações de modernização da administração pública, não irá ficar para trás. É necessária uma mudança estrutural que possa, a médio e longo prazo, equilibrar e reduzir as distorções financeiras do Estado. Nesse sentido, elaboramos o projeto de lei pelo qual propomos a criação de lei de responsabilidade fiscal do Estado, que traz medidas indispensáveis e eficazes para pavimentar uma saída para este grave momento. Trata-se da mensagem que está sendo caminhada hoje para essa Assembleia Legislativa. Esta lei praticamente se divide em quatro partes. Previdência, fundos e despesas do Executivo, despesas de pessoal e institucional. Nenhum Estado conseguirá sobreviver se o Brasil não aprofundar as discussões sobre as causas do aumento das despesas previdenciárias. No Estado do Rio de Janeiro, as receitas das contribuições previdenciárias no ano de 2015 foram próximas de R$ 4 bilhões e as despesas com pagamento de aposentadoria e pensões de servidores de R$ 16 bilhões. Ou seja, um prejuízo previdenciário de R$ 12 bilhões. Apenas para se ter uma ideia, uma comparação assustadora merece ser feita. O Estado gasta hoje com a Previdência para 250 mil aposentados e pensionistas praticamente a mesma coisa que despende com saúde, educação e segurança para mais de 16 milhões de cidadãos do nosso Estado. Como sabemos, a diferença vem sendo coberta na sua maior parte pelas receitas de rótulos e participações especiais que o Estado do Rio recebe pela exploração de óleo e gás natural. No entanto, com a drástica diminuição do preço do barril do petróleo no mercado internacional, essa receita não é mais suficiente para cobrir a diferença. Estudos preliminares apontam que a aprovação integral desse projeto de lei resultará num impacto positivo de aproximadamente R$ 13 bilhões em nossas contas. São diversas alterações propostas, responsabilidade sobre as contribuições patronais e elevação da contribuição dos servidores do Estado para o Fundo Previdenciário e a cotização de forma proporcional do déficit do Rio Previdência, dentre outras ações. Não há mais tempo, precisamos reduzir a dependência dos rois do petróleo e enfrentar de vez o déficit do Rio Previdência. Esta conta hoje não fecha. Além das mudanças no sistema previdenciário previstas na primeira parte, estamos propondo a desvinculação dos recursos do Estado até o ano de 2020, a destinação dos saldos financeiros dos poderes no fim de cada exercício financeiro e o superávit dos fundos estaduais. Enfim, medidas que poderão equilibrar as finanças do Estado. Ontem estivemos com o senador Renan Calheiros, 25 governadores de todo o país e está sendo votado, talvez ainda nesta semana, também as desvinculações de receitas estaduais e municipais, junto com a DRU, as desvinculações das receitas da União. A missão é árdua, mas não podemos fugir à luta. Uma frase simples e quase óbvia, mas que se justifica pela história de Ireneu Evangelista de Sousa, o barão de Mauá. Traduz o nosso sentimento e nos motiva para superar os desafios. As dificuldades fizeram-se para serem vencidas. Apesar de todas as dificuldades, não podemos deixar de registrar que a população do nosso Estado em breve verá concluída a maior obra de infraestrutura urbana da América Latina, a linha 4 do metrô, que irá beneficiar mais de 300 mil pessoas por dia, retirando mais de 2 mil veículos em horário de pico das ruas e permitindo a concretização de antigos sonhos de interligar a Zona Oeste e a Zona Sul em menos de 30 minutos. Um avanço fantástico na qualidade de vida de milhares de pessoas. Na área do saneamento básico, a CEDAI está realizando na Baixada Fluminense o maior pacote de investimento de sua história, no valor de mais de 3 bilhões de reais, levando água para diversos locais que, infelizmente, em pleno século XXI, ainda convive com a chaga das torneiras vazias. O Guandu II e a construção de milhares de quilômetros de rede de abastecimento irão gerar mais de 15 mil empregos na nossa região metropolitana. Estamos lançando também no próximo mês a manifestação de interesse privado para o saneamento completo em 25 comunidades do nosso Estado em projeto inédito que irá priorizar a geração de empregos na área de menor IDH. A conclusão do Museu de Imagens do Som em Copacabana, que ficará pronto este ano, irá rivalizar com os maiores e bonitos e importantes do mundo. A identidade do Rio, onde serão retratados a nossa música, o cinema, o nosso carnaval e o jeito de ser o único do Carioca e Fluminense, em local de merecido destaque para a nossa memória e para todo o turismo nacional e internacional. Outro sonho que tiramos do papel, fazendo a ligação dos dois principais Estados do nosso país, um projeto de mais de 60 anos e que poucos acreditavam que seria impossível, a estrada que liga os municípios de Paraty, no Rio de Janeiro, a Cunha, em São Paulo. Além do resgate histórico, a estrada funcionará como fundamental alavanca para o crescimento do turismo em toda a Costa Verde. E, por fim, a partir do dia 5 de agosto, estaremos recebendo os maiores eventos esportivos do mundo, pela primeira vez numa cidade da América do Sul, Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Estaremos no centro das atenções de todo o planeta e mostraremos não só a alegria e forma de receber do nosso povo, mas especialmente a nossa capacidade em realizar um evento com tal complexidade que, certamente, além dos legados visíveis espalhados por toda a cidade, colocará o nosso Estado num novo patamar turístico e de atração de grandes eventos. Na cerimônia de abertura que será realizada no Maracanã, teremos uma oportunidade e ideia inédita de falarmos simultaneamente para mais de 4 bilhões de telespectadores. Vamos fazer jogos marcantes e inesquecíveis e que representem a retomada do desenvolvimento e da confiança em nosso país. Vamos continuar a caminhar juntos e irmanados respeitando a independência dos poderes, buscando sempre a harmonia como preconiza a nossa Constituição, sem desconhecer as diferenças de opiniões e divergências naturais e salutares ao regime democrático. Confio que as diferenças cederão sempre espaço para os interesses maiores de nossa população. Senhoras e senhores, estamos dando os primeiros passos. O caminho é longo e muito ainda há para ser feito. A tarefa parecia impossível, mas não é. Precisamos agora olhar para frente e continuar a enfrentar os obstáculos. muito obrigado e conto muito com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Enquanto o governador retorna, cumprimentar o deputado secretário de transporte, Carlos Osório. Seja bem-vindo. O defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor André Castro. A primeira vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos, doutora Andréia Sena. A presidente da Associação dos Defensores Públicos, Juliana Baixo Lintz. A assessora do presidente da Associação dos Defensores Públicos, Aline Magno. Sejam todos bem-vindos. Eu quero pedir desculpa, cumprimentar a todos os funcionários, membros do Governo Estadual, do Poder Executivo, aqui presentes. A presidência desfaz a mesa. Declaro encerrada a sessão solente de abertura, segunda sessão legislativa da 10ª Legislatura.